E aí galera, eu sou o Fabrício, e se você tá aqui por causa do último episódio do anime, então eu vou te mostrar se a Yui realmente existe, ou é só uma memória criada pelo Gabimaru, uma ilusão que o chefe da vila criou na cabeça do Gabimaru, já que o Oza é um mestre em Genjutsu. E se você puder, se torne membro, que você vai estar me ajudando muito com o meu trabalho, pra sempre continuar produzindo cada vez mais por aqui, e você também recebe vários benefícios. Então, quem já se tornou membro, muito obrigado, e se você não puder, se inscreve aí, porque sua inscrição é muito importante aqui, e com o sininho ativado pra sempre receber novidades de Jigô Kuraku por aqui, valeu gente! Yui existe? Galera, antes de tudo, a gente tem que falar um pouco de tudo que a gente sabe da Yui, como ela é, o relacionamento com o pai dela, e principalmente o relacionamento com o Gabimaru, pra no final ver se isso tudo foi verdade, ou foi uma coisa inventada, e todo esse objetivo do Gabimaru de voltar pra Yui é uma farsa. Primeiro que, como a Yui era a oitava filha do Oza, ela meio que não foi treinada nos caminhos ninja, ela teve a vida dela dentro da vila, só que ela sempre desejou ter uma vida normal, e quando o pai dela descobriu isso, ele queima o rosto dela pra ela desistir desse sonho, como se fosse um aviso pra Yui tirar aquilo da cabeça. E como o Oza queria alguém da família dele pra se tornar o próximo líder do clã, ele fez a Yui se casar com o Gabimaru, e isso tudo foi depois que o Gabimaru provou a força dele pra toda a vila. E depois que os dois se casaram, apesar do casamento ser só um arranjo que ia beneficiar o próprio Oza, a Yui queria viver um casamento normal, igual as outras pessoas, ela queria essa normalidade. Só que tinha dois lados aqui, o Gabimaru sendo reconhecido como um monstro na sociedade, e a Yui não via isso nele, ela sempre foi bondosa com o Gabimaru, e isso era uma coisa que ele nunca tinha recebido. Só que no começo, por um lado você tinha a Yui tentando viver uma vida normal, e do outro o Gabimaru que não entendia esse comportamento. E a Yui tava sempre se esforçando pra dar uma vida normal pro Gabimaru também, só que ele pensava que ele não merecia aquilo, por ser quem ele era, só que ao passar do tempo, o Gabimaru meio que abraça essa vida de casado, e queria dar pra esposa dele a vida que ela tanto queria, uma vida normal fora da vila. Porque a Yui tinha essa esperança, mesmo depois que ela casou com o Gabimaru, e foi aí que o Gabimaru acaba falando pro chefe que ia deixar a vila pra viver com a Yui. Mas o Gabimaru acaba sendo capturado pelas autoridades, depois que ele foi fazer o último trabalho pra vila que o chefe tinha mandado, e foi o próprio chefe, o Oza, que armou tudo isso. E depois de tudo isso, a gente tem que lembrar que a principal habilidade que o Oza tem é o Genjutsu, a ilusão de alto nível, que ele pode fazer pra enganar até o ninja mais habilidoso e forte da vila, que é o Gabimaru. E tudo isso que o Gabimaru viveu dentro da vila, podia ser uma ilusão que o Oza criou pra prender ele na vila, já que o Gabimaru era o ninja mais forte. Ele simbolizava o poder da vila, só que se ele quisesse, ele podia ir embora. Então o casamento foi meio que uma ilusão que o Oza fez pra prender o Gabimaru na vila. Só que isso não é verdade. Tudo que o Gabimaru viveu com a Yui é real. A Yui realmente existe e ainda tá esperando a volta do Gabimaru. Boa galera, então, como você viu, a Yui é de verdade. Mas comenta aí o que você acha, que o Gabimaru vai encontrar ela no final ou não? Comenta aí que eu vou tá dando uma olhada. E se você for novo por aqui, gosta de Gokuraku, se inscreve aí. Presta atenção, porque aqui tá saindo muito vídeo de vários animes da temporada. Então, se você não quiser perder nada, se inscreve aí com o sininho ativado pra sempre ser avisado de vídeo novo por aqui. É tudo isso e mais um pouco. Forte abraço, galera. Valeu, fui!